Bom dia, bom dia galera, são 10h30 da manhã, hoje dia 9 de janeiro de 2015 Meu caminhão acaba de completar 170 mil por quilômetro Eu peguei ele zero, já rodei bastante né É que dá pra dar a volta no planeta Nem sei quantos km dá o planeta inteiro Sabia mas esqueci Estamos aqui na rodovia Regis, que tem curta BR116 Estamos aqui no Planalto Catarinense, próximo dia Já quase próximo da divisa aí de Rio Grande do Sul com Santa Catarina Estamos aqui nessa área de lajes Olha como é bonita as paisagens por aqui Bacana A pista é simples Tem bastante trecho em obra aí Parece que o pessoal está fazendo uma terceira faixa por lugares Estamos no KM290 no sentido sul indo pra cidade de Antônio Prado, que é o QTH do descarrego Essa rodovia aqui é muito perigosa, viu galera, morre muita gente Deu uma parada um pouco aí, porque está penajado e tal, mas já morreu muita gente aqui, viu Pra ser uma rodomia simples Cheia de curva, cheia de subida O pessoal abusa nas ultrapassagens Mas o assunto desse vídeo é outro pessoal Vou dar mais umas dicas de economia pra vocês Pra você fazer uma boa média aí no seu caminhão E principalmente o caminhão automático Esse aqui é uma R440, uma Scania Um câmbio roubo de cruz automático E vou dar umas dicas de direção econômica pra quem não conhece E não sabe conduzir direito Galera, esse caminhão é o seguinte Ele tem um sistema inteligente de manobra ele Você pode ver, ó Quando você está numa subida que nem essa aqui, ó Você vai acelerando gradativamente Quando você chega praticamente no finalzinho do top Aqui, ó Eu tiro o pé Tirei o pé, ó Deixa ele ir no próprio embalo Tem que ter paciência Não pode ser agoniado de enfiar o pézão pra fazer ele Ó Faz, ó Já está com quase pra cento metros que ele Que eu não acelero Deixa ele ir com a própria força centrífica, ó Ele vai embalar sozinho Ó Não precisa acelerar É o gasto de combustível zero E ele vai Ele vai puxando, ó Você não precisa ficar atolando o pézão lá até o último Não há necessidade de eu acelerar se eu estou numa descida Eu aproveito a força centrífica Vai descendo, ó Deixa ele ir Tira o pé Tira o pé que você faz economia Ó Já estou com quase um quilômetro que eu estou rodando E ele não Não precisa acelerar, ó Ele vai aproveitando a própria embala Se tiver carregado melhor ainda E daí ele não segura, ó Ele vai embalando Vocês estão vendo quanto tempo que eu estou rodando sem acelerar? Ó Não estou acelerando o veículo Estou aproveitando a própria O embalo dele, ó Beleza, aí, ó Agora vai vir uma subidinha No pé da subidinha Eu dou uma acelerada gradativamente, ó Pra não perder o embalo Acelerei, acelerei, acelerei Chegou no pé do top No topzinho, ó Tira o pé, pronto Aguarda Ele vai dar aquela amortecida Mas você sabe que vai vir uma descida Ele vai embalar de novo Olha aí, ó Solta a marcha Desce uma segunda marcha E deixa ele ir Ó Não há Não há Não precisa ter agonia Ele vai Devagarinho Ele vai embalando Só tem costume De acelerar Acelerar, acelerar Na descida Na subida É onde o caminhão gasta Tá indo, ó Tá embalando, ó Não preciso acelerar Terminando a descida Induzindo a décima primeira Gradativamente acelero Ó Tem um efeito Tobogã Embala e sobe, ó Com a décima E vou deixando Não há necessidade de você Não há necessidade de você ir Atolando o pé Até o final Você procura sempre andar com ele Na faixa verde Que é a faixa de economia Do contagiro Olha lá Eu tô com 1.450 giros 1.500 Ele tá indo, ó Na hora que você fica batendo Marcha, marcha, marcha Deixa ele ir, ó Devagarinho, devagarinho Você tá tendo economia Você tá aproveitando Todo o turbo compressor dele Toda a força dele E a potência Deixa ele ir Não precisa você acelerar ele Até o último Você só vai gastar E ele não vai Você não vai ganhar nada Fazendo o motor Tem mais giro E a velocidade vai ser a mesma Você só vai fazer o motor de giro E a velocidade vai ser a mesma Ó Terminou o toquezinho Tira o pé, ó Tem uma descida Não precisa acelerar Antes de terminar o toque Você já tira o pé E deixa ele embalar, ó Soltei Desce uma primeira Desce uma segunda Pra ele ficar leve E vai embalando, ó Chama-se direção econômica Não precisa acelerar, ó Pra que eu acelerar Se ele tem uma descida aqui longa Ó Quanto que ele vai andar sem acelerar, ó Marca no painel lá O gasto zero Tá indo só no vapor do diesel Aí, ó Deixa ele ir Não precisa acelerar Tá descendo E ele cada vez Ele vai embalar mais, ó A gente vai Dependendo da descida Tem momento que vai ter que até Segurar no freio motor Ó Vai embora Ah, tem uma subidinha Quando tá terminando a descida Que você começa a pegar No pé da subida Você acelera, ó Gradativamente Pra você não ter que Perder o embalo Já vai retomar A força E a velocidade Reduzir, ó Desce com a primeira Uma subida Ele vai indo E assim funciona Você tem que dirigir suave Você cansa menos E você tem uma Uma economia muito grande No óleo diesel Se não há necessidade Você ficar trocando de marcha O tempo todo Com a subida Você só vai fazer o motor Gastar mais E a velocidade Vai ser praticamente a mesma Porque você vai dar Aquela esticada Lá em cima Desce pra primeira Ele não vai ter força Pra subir Volta lá pra oitava Você mete o pezão Acelera Até lá em cima Vai quase em dois mil Giro Troca de marcha Ele vai sentir E você vai ter que voltar De novo Aí você fica naquele Troca de marcha Antes de terminar o top Você solta Tirei o pé Deixa ele correr suave Não é necessário Você acelerar Com o suco zero Praticamente Tá indo só no vapor Do disco Deixa ele ir embora Você acelerar Chama-se direção Ele mesmo Vai fazer O movimento De tobogão Pra subida Já me deu cinco estrelinhas Lá na dica de condição Começou a subir Acelera grande ativamente Olha aí É simples Antes de terminar o top Não espera chegar lá em cima Antes de terminar o top O próprio embalo Eu vou fora Tirei o pé de novo Estou aproveitando O embalo que ele teve Já está perdendo Está perdendo 75 76 Então mais uma aceleradinha Gradativamente Ó Acelera gradativamente E vai pra 85 Alivia o pé Tira o pé Deixa ele E suave Começou a cair Acelera de novo Gradativamente Olha aí Vai ter uma descida Ali Chega Antes de terminar o top Pronto Tirei o pé Deixa ele Deixa ir embora Pra que ele ia estar acelerando Aqui Pra quem Ele vai embora Antes de terminar o top Sempre Antes de terminar o top Você solta Ele vai Embalar Isso é uma questão De você se educar Aqui com uma descida Bem forte Ele vai ter que usar Até o freio do motor Pra ele manter Na velocidade Lá Deixa os outros Deixa os outros Cada um Dirige o seu jeito O cara está ali Acelerando na descida Pra que? Não precisa Precisa estar jogando Dinheiro fora Ó Vai descendo Velocidade 85 80 É uma velocidade De segurança Uma velocidade Que você tem controle Do seu caminhão Nas curvas Ó Tirei o pé Parei de friar Porque a descida Diminuiu Ele está indo Ó Vocês já viram Quanto tempo Que ele está indo Sem desacelerar Precisa Ó O caminhão vai andar Um tempão Sem acelerar Deve andar 10 15, 20, 20 quilômetros Às vezes Você precisa acelerar Aí ó Descida forte Ele está indo No embalo Você está economizando Dísel Ó lá Já deu mais 5 estrelinhas Aqui na dica de condução No painel Cuidado Excesso de velocidade Passou de 85 Já deu a advertência Ele está indo No embalo Isso chama-se Direção econômica Ó Quanto tempo Que eu estou Sendo ele Sem o primeiro pé No acelerador O caminhão está andando Eu estou 85 Pra quem Queira andar mais que isso Ó Com a descida forte Vou até segurar um pouquinho Pra não embalar demais Se não Lá na frente Tem uma curva Eu vou ter que frear Lá Vou gastar Lula de freio Vou gastar O equipamento Então Pra que eu não precise Dá uma freada Prusca Lá na frente Eu já Reduzo a velocidade Aqui ó Porque aqui vai ter uma curva Aqui ó Então eu vou ter que Dessegurar ele O caminhão está não Não estou acelerando O caminhão está indo Sozinho Deito lá de cima O caminhão está engatado Não está em banguela Não está normal Ó Serra No freio motor O caminhão está indo Normal Eu vou andar Quase 40 km Sem precisar acelerar O caminhão Ó Aquele caminhão Que vem Descendo Acelerando lá Ó Tem tempo Que ele ganhou Nenhum Ó Estou reduzindo a marcha Décima primeira Pra que o freio motor Tenha uma eficiência maior Décima O motor vai ficando Mais eficiência Ó lá Já deu mais 5 estrelinhas Pra mim ó No painel Na dica de condição Então Todo aquele Gasto Que o rapaz Teve Esse caminhão Da frente Teve Acelerando lá Na descida Ele teve que Forçar o freio Aqui Pra poder segurar Na serra Aqui ó Deixando ele lá Vai pra 1800 A placa Tá ali ó 40 km por hora Você tem que obedecer A sinalização É uma serrinha Cheia de curva E ó Freio motor Vai trabalhando Quanto menor a marcha Mais eficiente Freio motor Ó Vou baixar com a Uma sétima Ó Segurada Que ele dá ó Agora com 2000 giro É onde que fica Bem eficiente O freio motor Ó Então eu praticamente Não uso Freio mecânico A própria marcha A própria força Do freio motor Vai me segurando O caminhão Sem eu esquentar As rodas Sem eu esquentar A lona E diminuindo Deixa o cara Ele embora Deixa o cara Ele vai forçando Porque ele solta aqui ó Na retinha Mas ali ele vai ter que frear Na curva O que que acontece Ele vai ter um gasto Lançou as lonas Vão esquentar Além de gastar mais lona Além de ser mais perigoso Além de 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 Queimar a lona De freio Ó E eu vou descendo Sem frear Praticamente Só freio motor Só usando as marchas E freio motor O caminhão vai tranquilo Você tem segurança Você desce Bem 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 suave Não se cansa Não põe em risco Nada Você tem um gasto Bem menor Do equipamento Você vem Desde lá De cima Eu estou sem acelerar O caminhão Aí já vai estar Descendo serra Não tem problema Você está na selva Você está descendo Ou você está subindo Existe a forma De você dirigir Economicamente Eu já estou rodando Quase 10 km Sem pôr o pé No acelerador Por quê? Porque eu estou aproveitando O embalo Do caminhão A força centrífona É uma serra por curvas Você desce devagar Para você Não há necessidade De você ficar freando O caminhão o tempo todo Aquele caminhão Você pode notar Que a luz de freio dele Quando chega na curva Toda hora Olha as imprudência Aqui Depois os caras morrem Fala que o caminhoneiro Fechou o cara Para passagem Local proibido Se aquele outro Tivesse ali Mais adiantado Ele ia segurar tudo Sem prudência Eu não sou o cara Mais certo do mundo Mas esse tipo de coisa Eu não faço não Fazer outra passagem De curva Sem visão nenhuma É meio tipo O roleto da roça Aí galera Descendo a serra Suado Tranquilo Porque A diferença é muito mínima Aquele caminhão Que está lá na frente Descendo mais rápido Que eu Se ele Cuspir Eu não alcanço ele Porque Não existe perda De tempo Isso É só Aqui Você acaba ganhando Na economia Do equipamento Na segurança Do menos gasto De diesel E menos desgaste Só no freio motor Descendo Eu estou a Quarenta e cinquenta por hora Quanto a giro Está a dois mil Eficiente Aí ó Quando terminou Andando a descidinha Tira o pé do freio motor Solta uma marcha Dona Desce Desce uma puia Deixa ele para lá Agora que eu vou dar uma aceleradinha Dá uma subidinha Mas acelera Suave Não há necessidade De você Jogar aquele Jarro De diesel Na bomba Acelera Suave Ele vai só No seleninho Ó Ele vai ter Diesel Suficiente Para fazer A combustão Do motor Para produzir A força Porque você não dá Aqui uma Uma leve Subidinha Uma reta Você não tem necessidade De você Atolar o pezão Para você Fazer mais gasto De equipamento E gasto de diesel Ó Curva Curva Eu já tiro o pé aqui Ó Para eu não precisar Frear ali Que o próprio caminhão Vai segurar Antes da curva Aí ó Não utilizei freio Não precisei frear Na curva Porque Antes Eu já tirei Ó Tá vendo lá embaixo Já tem outra curva Eu já aciono aqui Ó O freio motor Ó Estou dando um exemplo Para vocês Então a placa é de 60 Vai dar Para mim não forçar O freio mecânico Eu não vou gastar Lona de freio Aí ó 60 por hora Suave Sem problema Você tem que Captar isso Se errar Com isso Ó Passei Soltei Embalou Tem curva Eu não vou Para que que eu vou acelerar Se ali eu vou ter que frear De novo Ó Deixei indo Suave 60 Trupilo Se eu embalo lá Eu vou ter que usar o freio Aqui ó O que que acontece Você A partir da hora Que você usa o freio Você vai diminuir O A velocidade E depois você vai ter que acelerar Para retomar a velocidade De volta Isso gera gastos Gasto de lona E gasto de diesel Ó Sem aceleração Soltei todas as margens Décima segunda margem Deixa ele ir embora Ah Mas haja paciência Ah bom Aí seu bolso Que me diga isso Meu irmão Você que vê Se você quer Andar que nem um louco E gastar Ó Vai embora Não estou acelerando nada Deixa ele ir Estou a 75 por hora Uma estrada cheia de curva Nessa aqui ó Agora acelera gradativamente Bem suave Só dou um impulsozinho E já tiro o pé Porque ali vai ter uma placa De 40 60 E eu vou ter que diminuir Eu não vou precisar frear Ó Porque eu tirei o pé antes Tiro o pé bem antes Então o próprio caminhão Vai segurar sozinho Vai ter uma ponte Tem uma curva ali ó Aqui nós estamos passando Pela divisa do Estado de Santa Catarina Com o Rio Grande do Sul Já estão me conhecendo É o nosso teu famoso Aí ó Sem acelerar Sem usar freio Porque própria O próprio sistema de segura O próprio vento segura Diminuiu e acelerei Acelerei Retomei o veículo A potência do veículo Ali tem uma curva E uma subida Então eu já Diminuiu o pé Alivia o pé Alivia o pé Porque para não precisar Usar o freio Terminei a curva Acelera Isso aqui é a serrinha De vacaria Subindo Não há necessidade De você atolar o pé Até o último Mensagem recebida Não há necessidade Você só vai fazer gastos Isso Certo? Deixa aqui ó Mil quinhentos giros No máximo Você vai ter Uma economia Muito boa Ó Deixa ele subir devagar Porque o caminhão Na subida Ele vai ter Uma velocidade constante Você não vai ter Um rendimento Lã Coisa de outro mundo Você vai ter O caminhão gasta Mais em subida Onde o caminhão Mais gasta De diesel É na serra É o que acaba Com a tua média Se você não tiver Uma direção econômica Deixa ele subindo Suave Sem forçar Sem exagerar Você tem uma economia Na mecânica Economia na turbina Economia em tudo Ah mas não vai ficar Puxando fila Não Tô pesado Tô normal Ó Velocidade normal Tranquilo Sem erro Ó Mil quinhentos giros Sem forçar O caminhão Vai trabalhando Tranquilo E como é que você faz Pra que o caminhão Tenha Essa Giro Mantém o giro E você não tem Forçando o caminhão Coloca uma marcha Mais pesada Por exemplo Se você tiver Uma oitava E você tiver Que acelerar Até o final Do acelerador Só que você tá Forçando Coloca uma sétima O que que acontece Ó Eu tenho espaço Ainda pra acelerar E o caminhão Tá andando normal Eu ainda tenho Quase dois centímetros De aceleração E eu não preciso O acelerar Mantenho ele ali 1500 giro Tranquilo Sem forçar Aqui a região Com muita Até o ar Mais gostoso Aqui Tem poluição Olha Subindo a serrinha Aqui Sentindo vacarias Uma serra Bastante situosa Com bastante curva Às vezes Vem uns loucos Lá pra cá Ultrapassando Você tem que estar Sempre atento Olhando lá na frente O acidente Aqui poderia ter evitado Aqui poderia ter evitado O acidente Olha o cheirão De lona De freio Dos caminhões Pra que isso Senão Que o cara Usou muito O freio mecânico Ele tá fazendo Um desgaste Muito alto Ó Velocidade constante Não há necessidade De ficar trocando De marcha Esquadriando Até agora Eu não mudei De marcha Se eu acelerar Se eu acelerar Esses dois centímetros Que eu tenho A mais de aceleração De folga Ali no acelerador Não O que que dá O da válvula Nesse intervalinho Que eu tenho O que acontece Eu vou ganhar Um pouco mais De potência Ali O meu giro Ele vai sair Do 1500 Ele vai lá Pra 1800 giro Olha o que O que acontece Ele vai sair Da sétima E vai mudar Pra o oitavo Olha o que que ele vai andar Ele vai andar Daqui ali Naquela placa Ali 400 metros Ele vai cair Pra sétima De novo Então o que que acontece Eu só tive gasto De combustível Porque eu sei Que ele não vai Conseguir subir Em oitavo Até o final Porque você tem Aquela noção Você sabe Que ele não vai subir Até o oitavo O que que vai Acontecer Ele vai até Andar 200 metros Vai cair Pra sétima De novo Você acelera Acelera E joga lá No 2000 giro Ele muda De marcha Ou você tá no campo Que você muda De marcha Vai andar 200 metros Vai ter que baixar A caixa De novo O que que acontece Você vai ter Um desgaste físico Você vai ter Um desgaste De combustível E você vai ter É Uma média Muito baixa Então mandei Uma velocidade Ali ó Você sabe Eu tô subindo Sem forçar o caminhão No A7 Tô com 30 toneladas Aí ó Fica tranquilo Tô lá No sistema A Não é nem no AP Ele vai embora Suavemente Aja aí Aquele caminhão Que tava na tua frente Ele deve tá aí O que? Uns 800 metros Na minha frente Com o mais gasto De combustível Com o mais desgaste Físico Com o mais desgaste De lona Correndo risco Entendeu? E ali em cima Ele vai parar No poço fiscal Já vou encostar Atrás dele Entendeu? E assim é a estrada Não adianta você Se apavorar Você viu que até agora A serra E eu não troquei de margem No câmbio manual A situação é a mesma Ó Sempre tem um apressadinho O cara vai me passar aqui Ó Prevido ultrapassar Mas ele tá vazio Achou que dava E foi embora É Às vezes ele faz isso também Já fiz isso também Viu? Não sou perfeito não Ficar andando atrás Num caminhão pesadão Se eu tô vazio E deu espaço Só que ele não podia fazer isso Controlei Se acontecesse alguma coisa Um acidente Quem que ia ser o culpado? É ele Porque ele ultrapassou Num lugar que não podia Ah mas já dá Você não vai querer fazer Isso a vida Não Tudo bem Cada um responde Pelo seus atos Só que às vezes A sua atitude Pode custar a sua vida Ou a vida de alguém Eu não Eu canso De falar pra você Eu não sou uma pessoa Que nem 100% certo A mesma pessoa faz erro Mas aí tem que ter Que evitar o máximo Aí galera Tô em sétimo Até agora Ah mas tá muito devagar Não pra quê? Eu tô a 40 35, 40 Aí ó Isso é linha de boa Eu tô tendo economia De combustível Tô tendo Tô relaxado O caminhão tá sozinho E se eu tivesse Num câmbio manual Eu estaria fazendo a mesma coisa Botaria uma marcha Quieta ali Que eu tenho certeza Que ela vai aguentar Subir a serra toda E vai embora Uma eventualidade Que eu ver Que o caminhão Tem mais disponibilidade De eu soltar Mais uma marcha E eu sei que ele vai andar Um trecho bem maior Eu coloco Sairia da sétima Que eu colocaria o oitavo Vou dar um exemplo Pra vocês Ó Como que era o sistema Ó Eu vou acelerar Até o último Que era aquela folguinha Que eu tinha A mais na aceleração O giro tá subindo O gasto do diesel Tá caindo Olha aí Ele caiu pra 400 metros Por litro Ele mudou de marcha Foi com oitava Ele foi com oitava Mas ele já Ele já vai voltar Pra sétima Porque ele não tá Tendo força Ó O que aconteceu Ele só deu aquele embalo Ó Ele só deu aquele embalo Agora ele vai pesar Ele vai começar a vir Que aquela marcha Que a oitava Não é Uma marcha Que vai dar pra subir Até o top Ó Ele já vai cair Pra cair Pra sétima Por quê? Porque ele não conseguiu Subir o oitava O que aconteceu? Você só perdeu Tempo Você só gastou Teve desgaste Porque ele Deu aquele embalo De 300 metros Teve que voltar lá Pra sétima Então por quê? Porque ele poderia Ter ficado na sétima mesmo O que eu ganhei com isso? Nada, né? Então deixa ele aí Vai subindo em sétima Tranquilinho Sem problema Agora tá terminando a serra Tá subindo o poço Eu sei que ele vai conseguir subir Ó Eu acelerei um pouquinho mais Ele se trocou de marcha Ó Já foi com a nona marcha Agora ele vai conseguir Ó Já foi com a décima Porque tá terminando a serra E o Quanto a giro permanece No verde 1.100 e 1.200 giro Que é a economia Mantenho Ali tem uma curva na frente Pra quê que eu vou acelerar Ao máximo o caminhão Sendo que ali Eu vou ter que frear Então já Alivio o pé aqui Ó Alivio o pé Porque eu sei que ele vai Segurar Opa Uma subidinha Então uma Gradativamente Uma acelerando Acelera Acelera Subida Posso passar uma marcha Pra não perder O embalo Uma décima Não quero que ele perca o embalo mais Nona Ó Trabalhando dentro da faixa verde Se eu deixar o giro Se eu deixar o giro Ele cair lá em 1.100 E eu trocar de marcha Ele não vai passar do verde Ele vai sair do 1.100 E vai pra 1.500 Vai tá dentro da faixa verde Tá subindo 1.400 giro 1.300 giro Ó Mantenho Que ainda tem uma subidinha Minha lomba Com a décima Tranquilo Se eu tivesse no manual E aqui ó Eu coloco aqui No cordãozinho Daí eu escolho O tempo de trocar as marchas Vou batendo Pra baixo Aqui a alavanquinha Ele vai diminuir ainda Vou batendo Mas o que acontece Ao invés de Ó Por exemplo Vou pôr no manual Ó Nona Subidinho Foi pra 1.600 giro O que acontece Eu já saí da faixa verde Eu vou ter uma direção mais Mais forte Mais Mais gasto Aí eu subo Nona Ó Ele caiu lá pra mim Sem giro O caminhão perdiu um pouco A força Ó Mas ele tá subindo Não há necessidade De você deixar o caminhão Tá O tempo inteiro Rando no último Pra subir uma serra Ele tá ali ó 1.100 1.200 Dá a impressão Que ele não tem forma Ele tem muito Muita força ainda Ele tá constantemente Tranquilo Vai embora Décima primeira Então no manual Então o que acontece Você trabalhando Naquele verde Você vai ter essa direção Com o nome Tranquilo Se eu quiser Diminui e diminui Na décima de novo Ó Porque ele já foi Um giro lá pra mim Vocês sentiram Aumentou o gasto Entendeu Subo de novo Ó Décima primeira Então tem gente Que fica na subida O tempo inteiro Trocando de margem Só vai dar desgaste E vai Cansar muito Vai gastar Só estamos chegando Aqui já na Proposto fiscal Vou postar ali Tem que carimar A nota O posto fiscal Rapaz É tudo arrebentado É difícil Passar um posto fiscal Nesse país Isso aí Que não tem Uma buraqueira Os caras Com algum posto Tão alto E olha Cair o rim Da gente Fora ali Olha Que sensação A nota Tem que carimbar Pra você pagar O imposto Pro governo Tô por aqui Porque a minha porta Tá com a trava A minha Estranha Com medo de ficar preso Tô por aqui Hoje em dia As notas Com As notas Com código de barra Facilitou bastante Que a pessoa Simplesmente Passa o leitor Ali E já Estriche A situação Mais prático Olha só A buraqueira Porto fiscal Agora aqui Nós já estamos A vacaria Rio Grande do Sul Subimos a serrinha Estamos saindo aqui Beleza galera Espero que vocês tenham gostado Da instrução Mais ou menos Como eu já falei Eu não sei explicar Tecnicamente Isso Potência Força Não sei o que Não sei o que Eu expliquei Do meu jeito Mais ou menos Meio grossão Aí Se tiver alguma coisa Que não esteja Bem correta Aí pessoal E alguém tiver mais conhecimento Que eu Não tem problema não Pode acrescentar aí Nos comentários Que vai ser De grande valia Beleza galera Um abraço Até depois Tchau Tchau